Fala pessoal! Bom, hoje aqui eu tô trazendo pra vocês o unboxing da minha mais nova aquisição pro Xbox 360, que é o game aqui Spider-Man 3, baseado aí num filme de mesmo nome, né? Então aqui vocês podem ver a capinha já, pra ver de começo, ele é indicado para o público teen, ou seja, para o público adolescente, né? O jogo aí, produzido pela Activision. Vocês podem ver ali, Xbox 360, ele não tem nenhum suporte online. Se vocês lerem, ele não tem nada ali, dizendo que poderia ter pra live. A minha versão, é claro, é NFC pro meu console ser americano, né? Aqui do lado, Spider-Man 3, bem bacana. E aqui atrás, algumas informações, né? Ali em cima já é uma frase, todo herói tem um lado negro, solte ele. Aqui é a batalha com Venom, você tem contra o Homem de Areia, você tem contra o Duende Verde também. Aqui você pode, algumas horas, usar a roupa preta dele, né? A simbiose do Homem-Aranha, coisa bem legal, né? Que tem a ver com o filme. Aqui falando que você pode explorar a cidade, o jogo é de mapa aberto. E os novos movimentos que tem em relação aos outros jogos do Homem-Aranha. Aqui no Xbox 360, escolha sobre 10 linhas de história para jogar, incluindo algumas do filme. As vozes são próprias dos que fizeram o filme. E aqui algumas informações do game, como por exemplo, ele é para um player apenas, ele usa 256kb para salvar o jogo. Ele roda em 720p, 1080i e 1080p, então é um jogo Full HD, já de resolução nativa Full HD. E tem in-game do digital. Aqui ele foi produzido pela Treyarch, a Marvel e a Activision, né? E é um jogo que foi lançado em 2007. Ele está disponível também, para quem quiser saber, para PC. Playstation 2, Playstation 3, o Xbox 360, é claro. E eu não tenho certeza se tem para o Nintendo Wii, mas acredito que tenha também. Bom, aqui dentro. Vamos pegar já o manual. Aqui, uma coisa que já era de se esperar, né? Aqui, falando do Spider-Man Friend of War, amigo ou inimigo, né? Mas tudo bem. Uma coisa que já era de se esperar. Activision, cara, é a empresa que mais relaxa em manual, cara. Para vocês terem uma noção, esse manual aqui, ele tem apenas nove páginas. Só um desenho ali, ainda preto e branco, que é do controle do Xbox. Nove páginas, preto e branco, cara. Então, muito mal feito. Mas, como eu costumo dizer, eu não compro um jogo pelo manual. Então, o manual, independente de como vir, está beleza. Não ligo muito. Mas, claro que a gente se vê um manual mais caprichado, qualquer um gosta mais, né? Agora, aqui dentro, vamos abrir de novo o disco. O disco eu achei muito bonito, galera. Mas, muito bonito mesmo. O detalhe dele, assim, daquela teia, aquele preto, meu, ficou muito bacana. Muito bem feito. Vocês podem ver, não sei, aquele brilho ali, também do Xbox no centro escrito ali. Quer dizer que é o original, né? Aqui, ó, eu estou gravando com o meu Ace, era 14h10. Porque agora eu vendi meu celular, eu sou o Sunstar. Então, qualquer vídeo unboxing, eu vou fazer para vocês, por um bom tempo, com a webcam do meu Ace. Está aqui o disco, bem bonito. Vamos guardar aqui. Bom, e daí o que eu achei do game, né? Bom, o game está muito legal. Está muito mesmo. É um dos melhores jogos que eu joguei baseado em filme. De começo, eu achei o jogo meio monótono e achei com os gráficos meio até fraquinhos. Mas, depois aí de algum... Principalmente depois que passou da primeira hora de jogo. O jogo ficou muito legal, cara. Os gráficos deles são medianos, mas os gráficos à noite ficam muito bons, mas muito bonitos mesmo. Você andar pela cidade lá. Nossa, à noite é magnífico. Os gráficos ficam muito legais mesmo. De dia, os gráficos são medianos. À noite, eles são bem bonitos, considerando, claro, o ano que o game foi lançado, que é 2007. Então, é isso aí. É um jogo que eu recomendo. Eu comprei também porque o preço deles estava muito bom. Consegui ele por um preço excelente, então não tinha por que não comprar. E é isso aí. Esse é o melhor... Não sei. Esse jogo, para mim, empata com Shattered Dimensions. Que é aquele Spider-Man mais novo que tem aí. Que eu achei que esse aqui ia ser bem pior e tal, mas não. Me surpreendi. Gostei bastante. Ele tem bastante momentos cinematográficos. Tem bastante momentos fiéis ao filme. Você tem algumas missões secundárias muito legais, como tirar fotos para o jornal em que o Peter Parker trabalha. Você tem missões em que você tem que ajudar a polícia no dia a dia na cidade. Além, claro, das missões de história. Você tem também... Tem corridas. Você tem que levar a Mary Jane para ela sentir emoção. Você levando ela pelo caminho. Levar ela para dar um passeio pela cidade. Então, ele tem muita coisa. Muito conteúdo. É um jogo que vai me prender por muitas horas mesmo jogando. Muito bacana. Pretendo aí conseguir o máximo de Gamerscore possível. Porque quem me conhece sabe também que eu sou um cara que corre atrás de Gamerscore. Principalmente quando o jogo é bom. Se o jogo não é bom, claro que eu não vou nem dar bola. Mas eu adorei Spider-Man. Por enquanto, ele está sendo um jogo sete e meios, oito. Está sendo um jogo muito legal mesmo. Que valeu cada centavo pago nele. Bom, e é isso aí. Então, eu queria ter mostrado para vocês um pouquinho da capinha aí do Spider-Man 3. Um jogo que me surpreendeu. Um jogo bem bacana mesmo. Bom, pessoal. Avaliem e comentem aí no vídeo. Falem o que vocês acharam. O que vocês acharam de eu estar gravando agora com a webcam. Que eu vou ter que gravar até eu comprar um próximo celular. Eu vou comprar mais ou menos daqui a um mês, dois, um celular novo. E falem o que vocês acharam do meu vídeo e tal. Se vocês têm alguma opinião sobre o jogo também. E se gostou dos meus vídeos. Se já viu outros vídeos meus. Se inscreva aí no meu canal do YouTube. É isso aí, pessoal. Avaliem e comentem como eu disse. Um abração a todos e até meu próximo vídeo aqui. Falou, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal.